E aí galera, eu sou o Lucas Leonel e esse daqui é o episódio 50 de Cartas dos Inscritos. Pô cara, o que que é? De novo isso aqui? Tô fazendo aqui o vídeo, cara. Não é pra fazer. E aí galera, eu sou o Lucas Leonel e esse daqui é o episódio 50 de Cartas dos Inscritos. Pois é pessoal, chegamos no episódio 50, número bem bonito, 100 cartas já feitas aqui no canal, 100 cartas dos inscritos. E dessa vez o tema foi itens e vocês mandaram muitos itens tops lá na comunidade. Aproveitando que a gente tá comentando sobre isso, os temas, vocês curtem os temas aqui nas cartas dos inscritos? O que vocês acham de vez em quando tem um tema específico aí nas cartas dos inscritos? Por exemplo, ah, não que seja né, mas próximo episódio, cartas medievais ou cartas futurísticas ou robôs né, pode ser alguma coisa assim. Comentem aqui embaixo o que vocês acham e também comentem aí qual o tema que vocês gostariam que tivesse, que talvez eu escolha um pra fazer no próximo episódio, vamos ver aí. Como sempre, antes de ir pro vídeo aí de verdade, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva se é novo e curtiu as cartas, curtiu os desenhos e também gosta de quadrinhos, personagens, histórias, tudo isso aí tem aqui no canal. Também não esquece de ativar o sininho porque é muito importante pra receber as notificações e também comentar pra todo mundo via Rodinei aí, nas motos dele barulhenta, via pom. Tem vários modos, várias maneiras de enviar que vão me ajudar demais, tamo junto de coração. Então é isso, só vamos pra esse vídeo, duas cartas, dois itens novos aí das cartas dos inscritos nesse episódio 50. Então, bora desenhar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, cartas finalizadas de elas são aqui ó A Luva do Esquecimento do Vinícius Bidel Gonçalves E o Dado Multiversal do Kabunk K Dois itens muito massa aí Vamos começar pelo Luva do Esquecimento do Vinícius Bidel Gonçalves Vamos lá ó Esse item aqui eu achei demais, achei muito criativo Essa luva que faz os personagens, as criaturas aí esquecerem de memórias Muito legal e o resultado aqui do desenho também achei bem massa Fiz do meu jeito aqui o estilo, coloquei aí roxo com branco Com esse ponto de interrogação no meio para representar o esquecimento Tem esse rastro aí que a luva deixa parecendo que ela está se mexendo Essa mágica toda aí E as coisas que eu escolhi acabou ficando bem legal Eu escolhi verde antes Daí verde não sei se fica tão legal quanto esse aqui né Então eu gostei desse aqui Vocês podem ver que a carta é diferente Os itens nunca eu fiz aqui no canal eu acho Então vai ficar assim ó Item e daí o nome do item Não tem elemento nem HP do item né Então tá aí ó Vai ser assim agora Pra quem tá se perguntando o que esse item faz Tá bem aqui ó O personagem principal do oponente esquece um de seus ataques Ou aptidão por três partidas Uma coisa muito massa Então você pode fazer ele esquecer uma aptidão Alguma habilidade que ele tem Um super né Por exemplo Pegar poder dos personagens da reserva Que nem o Leon Lucas Que ganha mais poder, mais dano Se tiver personagens elétricos na reserva Então isso não vai valer por três partidas Se você usar esse aqui Ou se você usar um ataque o personagem não ataca você por três partidas Uma coisa muito legal Muito poderoso Muito efetivo aí Com certeza muda uma partida por completo né É verdade A realidade é super E a sinopse é a seguinte Uma misteriosa luva mágica Com a capacidade de apagar memórias de qualquer criatura E a próxima carta é do Kabuki K E é o dado multiversal Outro item bem legal E quando a gente fala de multiverso aqui no canal É colir né Então bastante cores aí do multiverso nesse dado Inclusive dentro dele Esse item pode até parecer simples Mas não O seu personagem principal recebe uma jogada extra Por duas rodadas Em vez de atacar o oponente apenas uma vez Você ataca duas vezes galera Duas vezes e por duas rodadas A raridade é épico E a sinopse é a seguinte Um poderoso artefato capaz de alterar a realidade De ser arremessado Então é isso aí Esses aqui são os itens de hoje Do Vinicius Bidegoçaves e do Kabuki K Não vai ter batalha Porque é impossível batalhar com itens né Mas se eu fosse escolher um item mais forte Mais efetivo aqui Deixa eu ver Eu acho que eu escolheria a luva do esquecimento Por causa do tempo que fica ativa talvez Porque você bloqueia o ataque do oponente por três partidas Ou a aptidão dele É muito bom isso Enquanto o dado multiversal é forte De dar mais uma chance de atacar Porém essa chance pode ser perdida né Por exemplo Você pode jogar o dado e não dá certo Dependendo do personagem Vai ser mais efetivo né Então um negócio um pouquinho mais subjetivo A luva do esquecimento já é bem Você vai lá e bloqueia o oponente Em algum ataque dele ou a aptidão Então acho que a luva do esquecimento é mais OP Mas o que você aí ó Você mesmo que tá assistindo esse vídeo O que você acha? Comenta aqui embaixo galera Então pessoal Esses aí foram os itens do Kabuki K E do Vinicius Muito obrigado a vocês que me vieram na comunidade E também já fica ligado pro episódio 51 Que vai ter um tema especial talvez aí Dos comentários Então se você não comentou ainda Comenta aqui embaixo Qual o tema seria legal pro próximo episódio Então é isso Se você gostou Como eu disse antes Deixe seu like Se inscreva se não é inscrito E curtir o negócio aqui E também compartilha pra todo mundo De várias maneiras aí Pra não mudar aqui no seu canal Aqui no meio Já tá o meu canal Se você quer se inscrever ó Bem aqui Clicar no ícone Se inscrever Ativar o sininho E fechou Você não vai perder mais nada Aqui em cima do vídeo recente E aqui embaixo um vídeo bem massa pra você Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.